Salve a todos, aqui fala aqui o Ali, para você que está incomodado, desejo rápida melhora, e para você que faz o órgão de vida, desejo muita felicidade e que se trata da Serioquita muitas vezes. Estamos aqui no Capalanga, SBI, estabelecemos SBI aqui em Viana, temos um cliente nosso, já antigo, ligou para nós, disse que comprou um forno, depois do ensaio, só que o forno, ele fosse sozinho, já não estava da máquina, então nós nos viemos aqui para mostrar o forno, vamos trazer aqui, já pode aproximar. Vou chegar aqui, o forno não liga, então nós viemos aqui com o objetivo de deparar o forno a trabalhar, e eu espero que você não saia daí, se inscreva no meu canal, curta também, e partilha também meus vídeos para que o canal possa ter mais inscritos e mais visualizações, muito obrigado. e vou baixar a SBI, não me atende. e vou baixar o pessoal muito bonito. já vai já agora já já E a ponta lá? Eu falo aqui o Alex, estamos aqui para concluir o trabalho e o fórum não tinha algum problema, mas nenhum problema muito grave, este fuzil, conforme vem, é que fez com que o fórum não trabalhasse, uma simples coisa, penaliza, ou melhor, penalizou o funcionamento total do fórum. Aqui temos o fuzil de 10 amperes, ele trabalha aqui, o disjuntor manda corrente para o fuzil e o fuzil recebe, por sua vez, da distribuição dos relés de tempo e o relé de carga, conforme estamos a ver aqui. O relé foi e o fórum deixou de trabalhar, parou na totalidade, mas já superamos o problema, já trocamos, já substituímos e o fórum está trabalhando na sua normalidade sem problema. E nós vamos aguardar alguns minutos para nós fazer o teste e como que ele vai se comportar. Mas antes quero que se inscreva no nosso canal, partilhe nossos vídeos e não saia sem dar um like no nosso canal. Agradeço muito e muito obrigado. E nós vamos aguardar alguns minutos para nós fazer o teste e como que ele vai se comportar. E nós vamos aguardar alguns minutos para nós fazer o teste e como que ele vai se comportar. E nós vamos aguardar alguns minutos para nós fazer o teste e como que ele vai se comportar.